Na minha mão aqui o EP da Bob Chute. Na realidade o EP não é um disco, não é na realidade o segundo disco de vocês, né cara? Como é que estão as jogadas aí? Tá muito bom, cara. Que nem a gente tava conversando aqui por trás das câmeras aqui antes, a cena em Caxias tá bem legal, a cidade tá produzindo muita coisa. E a gente tá bem feliz de estar lançando o segundo disco aí com bastante música diferente aí, um pouco diferente do primeiro disco, né? E pra nós tá sendo muito legal, inclusive, estar aqui em Porto Alegre de novo, né? Pois é, uma coisa que eu tava pensando agora, tipo, a gente tava falando sobre bandas de Caxias, as bandas de Caxias têm características diferentes e tal, só que a galera de Porto Alegre não conhece tantas bandas de Caxias, porque na realidade quem não gosta de bandas do interior, aqui do Rio Grande do Sul, é porque não vai aos festivais, então eu tenho visto muitas bandas circular pelos festivais, então, tipo, estão vindo a Porto Alegre pra divulgar um show que vocês vão fazer em Caxias também, né cara? Então, de repente, Porto Alegre já não é mais, tipo, é interessante vir a Porto Alegre, mas consegue fazer muita coisa fora de Porto Alegre também. Realmente, assim, a cena, pra quem tem a música autoral, né, como fonte de inspiração artística, assim, ela não tá mais na capital só, né? Ela tá em toda parte, assim, e depende muito dos espaços abrirem cada vez mais essa área pra o pessoal poder trabalhar suas músicas, né? Então, a gente acredita muito na música autoral e estamos trabalhando com isso desde o começo da banda, né? Então, lá em Caxias o espaço existe, né? Precisa aumentar também, né, pra música autoral, como em qualquer lugar, como aqui também, acredito que tenha que aumentar esse espaço, esse fomento à música autoral. Mas tá bem interessante de trabalhar com isso, porque é um desafio, né? E sempre trabalhar um disco, vender um disco, sempre um desafio. Também um caminho, uma alternativa. É esse formato SMD, né, cara? Que saiu um pouco de uma praça com valor de capa também. É uma alternativa que vocês também investiram nela, né? É, com certeza. A gente tá gravando o segundo disco já, com um financiamento municipal, né? Que na nossa cidade isso movimentou muito a cena artística lá, que foi esse, a princípio, o primeiro disco nosso foi gravado com, era ainda Financiarte, né? Fundo Pro Cultura, e agora ele se chama Financiarte. É o mesmo processo, né? Inscreve lá no edital, se for aprovado com o teu projeto, grava o teu disco, né? E isso foi o que deu uma alavancada legal na nossa cidade, assim, pra... Vários projetos conseguirem fazer o seu disco físico. Cara, falando em cidade, cara, vocês tocam nesse final de semana, em Caxias, tá rolando um festival lá de música de rua, e como é que vai ser, cara, levar a banda pra rua? Vai ser o mesmo formato? Como é que vai ser essa jogada aí? Na verdade, o show na rua já aconteceu, né? Agora vocês têm um case de vocês explicando, trabalhando carreira, essa jogada. Bom, então vamos falar como foi tocar na rua, então. Tocar na rua é fantástico, porque as pessoas que vão te assistir são pessoas que tu não imaginaria que teu som chegaria até elas, então, assim, tu vê um senhor de 70 anos comprando o nosso disco, que nem aconteceu no último show ali, e dizendo, isso é música do meu tipo. Isso foi uma coisa muito legal, porque é uma coisa que tu não imagina que vai se aproximar de ti esse público. Então, é legal olhar desde a criança ali dançando junto com a tua música, até o senhor que comprou o disco, é muito diverso, né? E o olho a olho ali com as pessoas, assim, é muito bom. E vocês fazem um showcase agora, nesse final de semana, é isso? É, isso vai ser no Teatro do Sesc, lá em Caxias do Sul, e vai a partir das... Das duas. Das duas vão ter esse showcase aí. A gente tá corando aí, cadê? 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 Mais três bandas. Ali tá três horas ali. Isso. Duas horas, então. E aí eu acho que vai ser muito interessante, porque nós vamos apresentar pro público e também vai ter um bate-papo, vai ter produtores ali participando disso. Então, acho que vai ser... vai agregar pra todo mundo ali, porque muitas pessoas estão só ouvindo a música, né? E outras querem entender como ela funciona, como... Todos os processos da cadeia produtiva, podemos assim dizer. Bom, lembrando que esse festival onde os guris vão participar é o Festival Brasileiro de Música de Rua, que daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre ele. Mas, gurizada, mais um som, por favor, aí. Bora lá. E eu fui lá pra ver se as três Marias E elas vão nos buscar. Nesse caminhar eu encontrei alguém Que já estava caminhando muito bem Eu posso protestar Posso não ser bem o que O mundo que irá O mundo que irá É desacelerando o coração Venha me acordar Quando acabar Venha 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 Desce o longo sonho Me leva Venha 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 A luz A luz que não faz sombra A luz que não faz sombra São momentos pra nós Nesse caminhar Nesse caminhar Eu encontrei alguém Já estava Já estava O mundo que irá Já estava Se acordar Se acordar Quando acabar Se acordar Quando acabar Venha Venha Agora Está É A luz que irá A luz que irá A luz que irá É desacelerando o coração Beleza, e como a gente estava conversando ali com o pessoal da Bob Chute, neste final de semana segue acontecendo a terceira edição do Festival Brasileiro de Música de Rua em Caxias do Sul, com apresentações ao ar livre, com entrada franca, também tem os bate-papos acontecendo e os case shows. Neste sábado, uma equipe do Radar, mais precisamente eu, o Cobrinha e o Marimba, subimos a serra para conferir o festival e trazer imagens e informações sobre o evento para ti, que vai rodar na semana que vem. Essa é mais uma das atrações especiais que o programa vai apresentar nesse mês de aniversário, entre as tantas que sempre apresentamos para ti, né? Então, nesse mês de comemoração dos 22 anos de Radar, que começou com o especial do Acústicos e Valvolados, ainda tem Suco Elétrico lançando o clipe, Jingle Bells fazendo Pocket Show, o Bebeto Alves e banda fazendo som ao vivo e também a banda Eletromotriz de Santa Catarina, isso tudo só na semana que vem. Tem muita coisa para rolar ainda em todo esse mês de maio. Como a produção musical aqui do estado sempre foi forte e com a facilidade de acesso a equipamentos de vídeo, óbvio que também a produção de clipes aumentou bastante, sejam eles independentes ou não. Nós aqui do Radar, há algum tempo, até deixamos de lado a exibição dos vídeos da grande indústria nacional e internacional e tentamos dar vazio à produção local audiovisual que cada vez tem apresentado mais qualidade. Então, fechamos o Radar de hoje com o clipe da banda John Folk, com sua música de estreia Cafeína, banda que lança em junho deste ano um EP sobre amor e café e se apresenta amanhã lá no La Estacion, a partir das nove e meia da noite. Na segunda-feira, tem mais Radar ao vivo, nós voltamos. Até lá, bom final de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.